Salve, massa atleticana! Seja bem-vindo ao canal do YouTube. Meu nome é Ricardo Alencar e hoje eu vou trazer notícias do pré-jogo para você. Mas antes, gostaria que você baixasse o aplicativo OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol na atualidade. Nele você vai ficar informado de todas as notícias do Atlético e também da seleção. Uma novidade aí, ele é grátis e é disponível para Android e também para iOS. Então baixe agora mesmo clicando no primeiro link da descrição. O Atlético enfrenta o Vasco amanhã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e temos dois reforços aí para o time. Além de desfalques também. As novidades aí que podem pintar no time titular é a volta do zagueiro Ivo Rabelo e de Hever. Eles estavam lesionados, não jogaram contra o Havaí na primeira rodada. Que podem voltar aí contra o Vasco. Não é certo ainda que eles voltam porque não se sabe se eles vão suportar os 90 minutos. Então vamos saber poucas horas antes do jogo se eles vão atuar como titular. Se os dois vão voltar de uma vez ou se volta só o Igor Rabelo. Se volta só o Hever. Mas vamos ficar ligados aí. Eu vou passar informações para vocês assim que eu tiver na comunidade aqui do canal. E o nosso desfalque de última hora é o Adilson. O Adilson, o desfalque dele é um pouco até comemorado por parte da torcida. Que o jogador não vem bem. O time teve uma pequena melhora nos últimos jogos. Mas o Adilson ainda continua um pouco abaixo. Então alguma parte da torcida, na verdade a maioria dos torcedores comemoraram o Adilson ficar de fora. Para dar chance aí ao Zé Welleson, que deve entrar no lugar dele com certeza aí. Então, com o desfalque do Adilson, o provável Atlético para o jogo seria Vitor Guga. Não se sabe ainda a zaga, mas provavelmente vai voltar a zaga titular com o Hever, Igor Rabelo, Fábio Santos na lateral esquerda, Zé Welleson, Elias, Luan, Tchará, Geovano e Ricardo Oliveira. Geovano segue aí como titular. Está jogando muito bem. É uma esperança aí da torcida. E vamos aguardar como é que esse time vai jogar na sua primeira partida fora de casa, longe da sua torcida. Vale lembrar que o time do Vasco enfrenta uma crise. Não tem treinador, assim como o Atlético também não tem treinador ainda. Porém, a gente precisa aproveitar esse momento do Vasco, que é terrível, ainda pior que o do Atlético, para garantir mais três pontos. Não podemos dar os vacilos que temos dado contra times de menor expressão, contra times que vão brigar para não cair nos últimos campeonatos brasileiros. Pontos preciosos que muitas das vezes lá no final fazem muita falta. Vale ressaltar também que Danilo Barcelos, lateral esquerdo do Atlético, emprestado para o Vasco, não vai jogar por força de contrato. Tem também os desfalques do boleiro, titular Fernando Miguel. E também do zagueiro titular Leandro Castan. Então, além do Vasco enfrentar uma crise gigantesca, também tem esses desfalques aí. Três desfalques só no time titular. E é hora do Atlético aproveitar para garantir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Não sabemos ainda o treinador que vai treinar o Atlético, se o Rodrigo Santana vai ser efetivado. Mas é uma vitória de suma importância para manter uma certa tranquilidade aí para o diretor de futebol trabalhar em busca de um técnico e também na busca de reforços, né? Os reforços estão um pouco parados devido também à falta de notícia do treinador. Não sabemos se o treinador que vem... Vamos supor, um exemplo, o Rodrigo Santana vai lá... Na verdade, o Rui Costa vai lá, contrata um jogador e o técnico que chegar não põe para jogar. Então, primeiro o técnico, depois os reforços. Beleza? Então, pessoal, esse foi o pré-jogo aí do canal Galo Tube. Deixe o seu comentário aqui embaixo, o que você está achando aí do time para enfrentar o Vasco. Você voltaria com essa zaga titular, daria sequência ao Léo Silva Maidana, você colocaria qual que é a sua zaga titular aí para o momento vivido do Atlético. Então, deixe aqui o seu comentário, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e aquele abraço. Até o próximo vídeo.